Bom, vamos lá, então. Álgebra linear, aula 6. Vamos continuar, então, a discutir as transformações lineares. Hoje vamos ver um caso particular de transformação lineares, que são chamados operadores lineares. Então, vamos definir, começar definindo o espaço das transformações lineares, discutir alguns operadores lineares importantes através de exemplos. Então, nas aulas anteriores, nós discutimos bastante sobre transformações lineares. Foi o centro da nossa atenção a questão de transformação linear. Transformação linear é uma função que vai de um espaço linear no outro, só que é um tipo de função mais simples, o tipo de função que preserva a soma e a multiplicação escalar do espaço vetorial. Um fato interessante que eu chamo a atenção de vocês é que, se nós considerarmos o conjunto de todas as transformações lineares de U em V, então, no nosso contexto, U e V maiúsculos são sempre espaços vetoriais, então, se considerarmos esse conjunto, esse L cursivo de U, V, é a notação para o conjunto de todas as transformações lineares de U em V, todas as funções de U em V que são lineares. Então, a gente fala que é o conjunto das transformações lineares de U em V. O que acontece de interessante é que, esse conjunto, nós podemos definir uma soma e uma multiplicação escalar, como sendo a soma de funções e a multiplicação de um número real por uma função. as operações de funções aqui se aplicam a esse conjunto, dando a esse conjunto, então, uma soma e uma multiplicação escalar. Então, a soma da transformação T mais S, então, duas transformações T e S, a soma é definida como, aplicada no vetor U, como sendo T de U mais S de U. A multiplicação escalar é o alfa escalar multiplicado pela transformação T, a definição disso no vetor U é alfa vezes T de U. Então, dessa forma, o conjunto das transformações lineares possui uma soma e uma multiplicação escalar. E a pergunta natural é se esse conjunto é um espaço vetorial com a soma e essa multiplicação escalar. A resposta é sim. Eu vou deixar para você pensar sobre esse assunto, sobre essas questões, tentar verificar que isso vale. Lembra que a gente já mostrou que o espaço das funções reais é um espaço vetorial. Você pode encontrar o vídeo disso e você vai seguir, basicamente, as mesmas linhas. Porém, agora, T é uma transformação linear de U em V. Então, o conjunto das transformações lineares é um espaço vetorial. Algumas casos particulares, quando a imagem, o domínio e o contradomínio são iguais, então, fica U é igual a V. Então, em vez de escrever L de U, U, escrevemos somente LU. E uma transformação linear T de U em U, uma transformação linear T do espaço vetorial nele mesmo, é o que nós chamamos de operador linear. Então, o que é um operador linear? É uma transformação linear de um espaço vetorial nele mesmo, que leva vetores desse espaço nesse mesmo espaço. Em particular, tem uma transformação linear bem simples, a mais simples que a gente possa imaginar depois da nula, é a identidade, que pega o vetor e leva nele mesmo, a transformação linear identidade. Então, denotado com a letrinha I, I de U em U. Então, a I de U é igual a U. A gente fala que é a identidade em U. Outra questão particular, interessante, é quando V, o contradomínio é igual aos números reais. Então, escrevemos L de U em R como notação U'. Dizemos que esse é o espaço dual de U. E uma transformação linear, então, cujo contradomínio é o conjunto dos números reais, é o que nós chamamos de funcional linear. Então, um operador linear é uma transformação linear que age no mesmo espaço vetorial e um funcional linear é uma transformação linear que vai de um espaço vetorial nos números reais. Tem como contradomínio os números reais. Os números reais também é um espaço vetorial. Aliás, é um dos principais exemplos de espaço vetorial. É a partir dele que nós obtemos os... conseguimos mostrar que os outros espaços são espaços vetoriais. Então, essa é só alguma nomenclatura que aparece para a gente. Outra questão interessante, com um pouco mais de nomenclatura, é a composta de funções, a composta de transformações lineares. Então, dado uma transformação linear T de U em V e uma transformação linear S de V em W, eu preciso que o contradomínio de uma coincida com o domínio da outra. Então, eu tenho aqui um esqueminha, U, V e W, três espaços vetoriais. A T transforma uma transformação linear de U em V, a S é uma transformação linear de V em W. Se eu fizer a composta dessas transformações como função, nós temos aqui, então, a transformação linear que nós chamamos produto. Então, o produto de S por T. Então, lembra que a composta age da direita para a esquerda, então, fica S bola T. Só que a gente não utiliza o símbolozinho do bola de função, a gente só coloca ST. Então, ST de U em W, então, ST vai agir de U em W, nada mais é do que ST de U, então, a S de T de U é a composta como função. Observação que já vale para a função e continua valendo aqui para a transformação linear é que a composição pode não ser comutativa, então, T, S, S e T. É muito comum falar o produto também, a gente falar o produto de T por S das transformações. E T, S igual a zero, não implica que um dos dois seja zero, não vale essa lei do anulamento. Ok? Bom, e no caso de um operador linear, eu posso, então, aplicar ou fazer a composta de uma transformação com ela mesma e ir fazendo isso e ir calculando uma espécie de potência dessa transformação linear. Então, por exemplo, se P é uma transformação linear, um operador linear, uma transformação de U em U, nós damos aqui um nome, chamamos de idempotente, quando P² é igual a P. O que é o P²? É P composta com P. Então, quando P² é igual a P, chamamos de idempotente. Então, o operador S, chamamos de involução, quando ele é o quadrado e é a identidade. Então, o quadrado, agora, você já sabe que é ele composto com ele mesmo. E o operador é nilpotente quando existe um natural N, quando T elevado a N é zero. Então, T vezes T vezes T, N vezes, a composição de N, fatores T aqui, igual a zero, algum N. Então, chega um momento que você vai compondo e resulta na transformação linear nula. Então, temos operador idempotente, impotente, involução e nilpotente. Então, essas são definições para operadores lineares. Então, vamos ver alguns exemplos. Vou fazer aqui alguns exemplos no plano, mas esses exemplos podem ser generalizados por Rn, e talvez por um espaço ainda arbitrário, vetorial arbitrário. Mas o primeiro é a rotação em torno de um eixo X. Então, a transformação T de R2 em R2, que ela pega o vetor XY e leva no vetor X menos Y. Geometricamente, você tem, então, o vetor aqui. O que ela faz? Ela faz uma reflexão em torno do eixo X. Pega esse mesmo vetor, preserva o seu ângulo aqui em relação com o eixo X e espelha ele aqui embaixo. Ok? Então, fez uma reflexão em torno do eixo X. Então, T². Então, ela tem a propriedade que T² de XY. Se eu fizer T aplicado na T, mais a T aplicado na T. A T é X menos Y. Então, fica T de X menos Y. E se eu aplicar de novo a T, agora aqui com um pouco de cuidado, eu preciso pensar o que a operação faz. Ela mantém a primeira coordenada e coloca menos na segunda. Então, o que a T faz? Eu mantenho a primeira coordenada e coloco menos na segunda. Mais e menos e menos fica mais. Então, fica XY. Então, XY é a identidade. Voltou. Então, T² igual a identidade. Isso ficou, então, uma involução. Uma reflexão em torno do eixo X. Uma transformação no plano. Outra transformação no plano interessante é a reflexão na origem. Então, T de R2 em R2. T de XY igual a menos X menos Y. Então, você vai pegar o ponto XY. O paro de coordenadas XY vai colocar menos nas coordenadas. E você está a fazer isso, você faz uma reflexão em torno do eixo, em torno da origem. E o interessante é que T² de XY é igual a T de T de XY, mas o T de XY é menos X menos Y. Agora, aplica T no menos X menos Y. O que a T faz? Coloca menos nas duas componentes. Então, fica menos menos X, menos menos Y. Isso volta no XY. Pense um pouco com calma nessa aplicação. Eu estou aplicando, estou compondo as transformações lineares. Então, voltou que T² é igual à identidade. Então, aqui está um exemplo também de uma involução. Projeção no eixo X. Essa também é bem interessante, bem legal. Então, aplicação T de XY que deixa fixa a primeira componente X e coloca zero no Y. Você fez uma projeção no eixo X. Você também poderia pensar uma projeção no eixo Y, e uma projeção, de fato, em uma reta. Mas aqui nós estamos fazendo a projeção no eixo X. Então, aqui está o vetor X. Você está projetando ele aqui no eixo... Aqui está o vetor U. Você projeta ele aqui no eixo X. E dá para... Essa conta garante que T² de XY fica T de X₀, mas o T de X₀ é X₀, que é igual a T. Então, T² igual a T é idempotente. Legal. Mais um exemplo aqui, uma aplicação de R³ em R³. T de XYZ, X mais Y na primeira componente, Z na segunda e zero na terceira. Então, o que essa transformação faz? Ela soma a segunda com a terceira componente e coloca na primeira coordenada, deixa a terceira componente, traz a terceira para a segunda e coloca zero na terceira componente. Então, essa é a aplicação T, XYZ igual a Y mais Z, Z e zero. Então, ao fazermos T² de XYZ, temos T de T de XYZ, que é igual a T de Y mais Z e zero. Agora, aqui com um pouquinho de paciência, a gente vê o que a transformação T faz. Ela soma a segunda com a terceira, traz a terceira para a segunda e coloca o zero. Então, soma a segunda com a terceira e coloca na primeira, traz a terceira para a segunda, zero, e coloca o zero aqui. Aplica T de novo na T², fica T³. Então, T² de XYZ, T² de Z, zero, zero. Então, aqui soma as duas aqui, zero mais zero é zero, traz a terceira para a segunda, coloca a zero na terceira. Então, ficou zero, zero, zero. Então, T³ é igual a zero. Então, é exemplo de uma aplicação nilpotente. Outro tipo de transformação no plano, por exemplo, é a expansão ou contração, que é a multiplicação por um escalar. Então, T de XY é igual a αXY, esse α é um número real. Se esse α for maior do que 1, você tem uma expansão do vetor, e se ele for entre zero e 1, você tem uma contração. Então, por exemplo, T de XY é igual a 2XY, T de XY é igual a 1,5XY, T de XY é igual a 2XY, é uma contração. T de... é uma expansão. T de XY é igual a 1,5XY é igual a uma contração. Então, é basicamente a multiplicação por um escalar. Daqui um exemplo, então, mais uma aplicação no plano. Outra aplicação interessante no plano é a rotação de um ângulo no sentido anti-horário. Então, T de XY é igual a... Então, considerando um ângulo θ fixado, girar um vetor no plano no sentido anti-horário segundo esse ângulo θ, é multiplicar a transformação que multiplica por essa matriz, cosseno θ menos senθ, senθ, cosseno θ. Então, lembra que uma matriz dá uma transformação linear, né? Aqui de R2 em R2, uma matriz 2 por 2, né? O que ela faz? Ela pega, então, o vetor U e rotaciona o ângulo θ no sentido anti-horário. Então, aqui está U, aqui está o T de U. Por exemplo, se o θ for igual a π sobre 2, essa matriz reduz a 0, menos 1, 1, 0. Então, rotacionar um ângulo de 90 graus no plano é multiplicar pela matriz 0, 1, menos 1, 0. Então, esses são exemplos de operadores lineares. Uma outra situação bem interessante também acontece quando U é soma direta de dois subespaços. Então, a gente pode fazer uma projeção mais geral do espaço em algum subespaço. Então, quando U é soma direta de dois subespaços, todo o vetor U pertencente a U é escrito como uma soma de um vetor U1 mais o 2, onde o 1 pertencente a F1 e o 2 pertencente a F2. E eu posso definir a projeção de U sobre F1 fazendo a P de U, por exemplo, como sendo o primeiro elemento da soma. Então, P de U é o P de U mais o 2, e eu considero o 1. É como se eu estivesse olhando só para essa componente do espaço F1. Então, aqui está o desenho, o subespaço F1, o subespaço F2, é uma soma direta. Eles só intersectam no zero. Então, todo o vetor aqui é escrito como um vetor em U1, outro vetor em U2, e a projeção de U sobre F1 é considerar somente essa primeira parcela aqui que está em U1. Você poderia definir também a projeção do U sobre F2. Interessante aqui que foi preciso que seja soma direta, para que fique bonitinha essa projeção. Uma situação ainda mais interessante é quando a transformação linear, o operador de U em U, tem a propriedade de que U é a soma direta do núcleo e da imagem. Então, perceba, o núcleo é um subespaço vetorial do domínio, a imagem é um subespaço vetorial do contradomínio, mas como ele é um operador, ou seja, o contradomínio e o domínio é o mesmo espaço, então, o núcleo e a imagem agora são subespaços do mesmo conjunto U. E se vale essa propriedade de soma direta, isso nem sempre vale, estou dizendo que quando isso acontece, nós temos uma situação interessante que nós podemos definir, então, segundo essa discussão anterior, podemos definir uma projeção do espaço U no núcleo, ou a projeção do espaço U na imagem. Bom, então, hoje, fizemos uma discussão sobre o espaço das transformações lineares, vimos alguns operadores lineares interessantes, através de exemplos. Então, é isso. Obrigado. Até a próxima aula. E aí E aí Amém.